É o Itch? Deixa eu escolher um filmezinho pra nós então. Peraí... Ah, esse aí é legal. Esse? Vamos assistir esse, Gael? Sim. Oba! Quem sabe eu faço uma pipoquinha? Hum, eu acho que eu tenho uma ideia melhor. Quem sabe a gente pede uma pizza? Que boa ideia! Uma pizza! Isso mesmo, então liga lá. Eu vou pedir aqui pelo celular. Toca aqui, ó. Pizza. Uma bem gostosa de calabresa. Calabresa? É, que a gente gosta, né, Gael? Ok. Já pedi. Daqui a... Deixa eu ver se ele vai responder aqui. Daqui a meia hora a pizza tá aí. Oba! Oba, pizza! Que coisa boa! Ah! Que telefone! Que telefone? Eu vou atender. Alô! Oi! A pizza chegou. Já chegou? Mas como, você acabei de pedir? Pois é, ele tá ali embaixo. Tá bom, tô descendo aí pra pegar. Obrigada. Que estranho, né? Chegou tão rápido. Eu vou descer. Não acredita que vou comer uma pizza gostosa. Pega um entregador. Olá. Boa noite. Você... Eu já conheço você, né? Esse rosto parece tão familiar. Que estranho. E essa luva? Ah! É o Witch? O Witch? Meu Deus! Corre! Corre! Oh! Meu Deus! Gael! Tu nem sabe quem tava lá embaixo. O Witch! Ele que entregou a pizza! Cadê o Luke? Luke! Cadê tu? Vem cá logo! Já vou! Meu Deus! Uma pizza do Witch? Como deve ser? Que estranho! Nossa! Parece ser normal, Gael! De calabresa! Mas eu não sei não. Vindo do Witch não é coisa boa. Vem cá! Vamos esperar o Luke! Vem cá que eu vou conversar contigo! Gael! A gente não vai poder comer aquela pizza! Mas ela pode estar com algum veneno! Pode ter alguma poção! Sei lá! Vindo do Witch não é coisa boa! Você não vai poder comer aquela pizza, tá? Chegou a pizza! Vocês não vão comer? Não, Luke! Não come essa pizza! Essa pizza é do Witch! Ela pode estar envenenada! Como assim do Witch? Luke! O que é isso? O que está acontecendo contigo? Eu avisei! Essa pizza só pode estar envenenada! Meu Deus! E agora? O que está acontecendo? Meu Deus! O que é isso? O que está acontecendo? O que é? O que é isso? Ele está se transformando no Witch! Eu não acredito! Ai meu Deus! Meu Deus do céu! O que é isso? Eu sabia que tinha bebido! O que está acontecendo? Ele está se transformando no Witch! E agora, Gael, se esconde e fique aqui embaixo. Não sai daqui. Ai, tomara que ele não venha atrás de nós. O Luke ficou em silêncio. Será que já passou o efeito? Ai, meu Deus. Ah, que amor. Meu Deus, Gael, o Luke está se transformando em um witch. Fica aqui. Não sai daí. De jeito nenhum. Meu Deus. O que é isso? Ai, ele está vindo. Ele está vindo. Ele vai me pegar. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Fujam. Fujam daqui. Ele está me dominando. Vocês gostaram da minha pizza? Estou com medo? Eu não consigo. Eu não consigo. Ai, meu Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para sair daqui. Mas como? Como eu vou sair daqui? Não, 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 não. Ai, não, 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 não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ele está voltando! Ele está voltando! Ele está voltando! Gael! Ele está voltando! Vai tomar que bate logo! Vai embora! O que aconteceu? Ele está voltando! Gael! Pode sair daí! Vem! 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 Luke! Você está bem? Você conseguiu derrotar o It? Essa foi por pouco! Sim! Então, Megas! Gostaram do vídeo? Se gostaram, deixe muito, muito, muito like! E o principal, se inscreva no canal para não perder mais nada! Então se inscreva agora! Megaloucos! Ativar!